Olá, tô começando mais um vídeo. Vou explicar como fundamentar uma valqueriana, oitá, num tronco de madeira, tá? Olha, duas budinhas, ela se quebrou pro meio, ela não tá muito saudável, está sem raiz. Eu vou tentar encaixar aqui, gente, porque vocês vão gambiar aqui. E aí, meu filho não dá um cico. Ó, coloquei um arame. Não é aquele arame encapado, tá, gente? Isso aqui é só pra dar uma seguradinha. Mãe! Um pedaço de barbante pra mim, por favor. Agora sim que eu vou amarrar de verdade. As capreias valquerianas, geralmente, elas gostam de troncos. Coloquei muito aqui em cima, porque ela vai dando um broto, olha, por aqui. Aí daqui ela vai crescendo. Ela já deve ter dado um brotinho aqui, ó. Aqui, tá vendo? E aconteceu de... Apodrecer, tá? Eu comprei ela assim. Traço pequeno. Tá bom? Olha, suave-no. Agora sim, seria bom em tratar o suave. Deixar o risoma aparecendo. Não colocar em cima do risoma pra não apodrecer. Descobrecer. O celular está muito baixo, ó. Segurar com a sua mesa. E puxar para baixo. Pequeno. Preciso de maior. Preciso de mais um pedaço. Tá vendo? Dois. Para. Vamos lá na queda da sua madrinha, viu? Vai lá, Beatriz. Ela tá querendo você. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Bom. Viu, tem que pegar a boletinha. Aqui, eu vou... Beatriz e Paulo Miguel. Quem? Para. Vem, eu preciso mentir. Agora não. Se eu me levantar daqui sem dor, eu vou levar uma coça. Tá quieto. Tá barulhento. Você que é solteira. Deseja ter filhos? Ou dó? A bebezinha é a belezinha, tá, gente? Cresceu? Só falta dar na gente. Como é que eu faço aqui agora, gente? Pronto. Vem, filho. Ó, o algodão é maravilhoso, gente. Isso aqui não é algodão, mas isso aqui é lã. Maravilhoso. Dilui, ó. O rizoma tá aqui, ó. Valqueriana plantadinha no tronquinho. Conforme ela vai crescendo, ela vai crescendo por aqui. Aí eu posso colocar ela num cachepô, né? Pra ela ir desenvolvendo num cachepô. Porque essa daqui é uma mudinha ainda, tá, gente? Por isso que eu peguei um tronquinho, três tronquinhos pequenos, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, apesar da bagunça, tá? E que Deus abençoe a todos. Mais uma. E que Deus abençoe a todos. Proteja a vida de todos vocês, tá bom? Se gostou do meu canal, se inscreve, peço que compartilhe, que fale dele pra outras pessoas. Como eu falei, eu tento sempre pesquisar, estudar e buscar o melhor pra cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.